Fala pessoal, tudo bom? Rogério da Eden, São Paulo Rapidinho, simples, como sempre o vídeo do celular mesmo Direto da menor loja de aquários plantados do Brasil Você que está pelo Youtube, por gentileza, faz a inscrição no canal aí Se for possível, dá o joinha, se for possível, compartilha E se de repente você não gosta, tecla aí a tua crítica construtiva Mas vamos lá, sem frescura, sem mimimi Pessoal, esse aquário aqui, algumas pessoas já sabem, outros não Você que está pelo Youtube, procura aí que você vai ver os vídeos anteriores Esse aquário aqui é o seguinte Eu tive um problema sério com parasitas, com os acaradiscos Que eu precisei realizar um tratamento com metronidazol Depois permanganato de potássio Resolveu a questão momentaneamente Passados-se alguns dias, pessoal, que eu reintroduzi esses animais no aquário Uma triste e desagradável surpresa Todos eles se adoeceram novamente E para piorar a situação, todos os outros peixes do aquário A galera que conhece esse aquário pessoalmente já perguntou Cadê os neons cardinal? Infelizmente, pessoal, eu tinha um cardume aqui, se não me falha a memória De 200 unidades Neon cardinal que eu tinha aqui por mais de 3 anos Infelizmente, eu perdi todos Infelizmente, pessoal Mas os discos se recuperaram Os demais tetas que eu tenho aqui no aquário se recuperaram O que eu perdi mesmo foi o O cardume de neon cardinal E aí eu entrei em contato com o nosso amigo Charles da Senadiscos Sobre a questão E ele passou a informação que, possivelmente, o aquário todo estava contaminado E eu quebrando a cabeça Pensando de onde veio essa porcaria que adoeceu os meus peixes Não encontrei respostas Quem me conhece sabe que eu sou um cara chato pra caramba Eu prezo muito pela qualidade do aquário Do aquário não, dos aquários Eu acredito que eu até exagero Na questão de qualidade Mas é como eu falo Comentei outro dia, inclusive até no canal do Antônio Cândido Do Aquarismo Brasil Esses caras não vieram, não pediram pra vir pra cá Então é nossa Obrigação Proporcionar o melhor Claro que tem pessoas que tem a possibilidade de investir no melhor Outras pessoas fazem improvisos Mas o intuito sempre É oferecer o melhor Indiferente da capacidade do aquário Indiferente de qual for a espécie de peixe que você tem aí Curto bastante a caradisco Eu curto bastante a família dos tetras em geral Eu vejo que muitas pessoas avaliam o peixe pelo seu valor Pra mim não interessa se o peixinho foi de 50 centavos Ou se o investimento foi 2 mil reais e assim por diante O valor é, pelo menos pra mim né O valor é o mesmo Mas ainda infelizmente tem gente que olha dessa forma Mas o que eu quero comentar aqui em rápidas palavras pessoal O meu problema Eu resolvi utilizando um produto chamado Praze Pro Que eu não conhecia Foi indicação do nosso amigo Charles Fiz aquisição Dosei diretamente no aquário Inclusive antes de realizar o procedimento Eu mandei um e-mail pro fabricante Explicando a situação E recebi o retorno em questão de De um dia pro outro Se eu não me falha Se não me falha a memória Perguntando Se realmente o produto pode ser utilizado Diretamente no aquário E a resposta foi afirmativa Fiz o tratamento A dosagem foi única Durante 4 dias Depois eu fiz uma troca parcial E os caras Se recuperaram Então fica a minha sugestão Pra você aí Que indiferente se tenha caradisco Ou qualquer outra espécie É sua obrigação Sinta-se pressionado Pelo teu aquário É tua obrigação Proporcionar a melhor qualidade de vida Pra esses caras que você tem aí Indiferente se foi 50 centavos 3 milhões de reais O que importa é que você Dê o devido valor Ao seu aquário Então tá aqui pessoal O aquário Graças a Deus Está perfeito Até o presente momento Espero que permaneça Assim por muito mais tempo As plantas estão na fase De recuperação Porque eu percebi Que com a dosagem Do Praze Pro Houve um declínio Algumas plantas Elas definharam Mas agora Já começaram A retornar Com o vigor Então fica aqui Com o registro Dessa montagem De exposição Que eu tenho na lojinha Aqui Com muito amor E com muito carinho Você que está Na cidade de São Paulo Que não conhece O meu trabalho Vem conhecer O meu trabalho Aqui pessoal Não custa nada O atendimento é sábado Sempre a partir Da uma da tarde Inclusive o endereço Da lojinha Está na descrição Do vídeo aí Então fica aqui Mais um registro Um pouquinho Da montagem O aquário Vai se recuperando Bem Principalmente Esses caras aí Estão se alimentando Super bem Novamente Deixa eu aproximar O celular aqui Depois eu preciso Realizar a poda Das linfeia lotus Porque se eu deixo Pessoal Isso aqui Fica tudo fechado Aqui é uma parte Do aquário Que eu gosto Muito de estar Observando Pena que pelo celular Não dá pra ter ideia De como o aquário está O aquário está feio Pessoal As plantas Nesse momento Estão feias Porque estão se recuperando Mas acredito Que daqui uns 3, 4 meses Aproximadamente Tudo volte ao normal Ao vigor Que a montagem Ela sempre foi Sistema de iluminação Da Maxpect Dispensa comentários É um investimento Que vale cada centavo A gente vê A vida gritando Nos nossos aquários De exposição O substrato Que eu uso Aí Muitas pessoas Perguntam Sempre Eu uso O Mbre Da Amazônia E nessa área E nessa área Que é o gerador Que é o gerador O desenvolvimento E etc Uma opinião Passando uma opinião Passando uma opinião Aqui Então fica aqui Mais um registro Pessoal Desse aquário Que eu tenho Na lojinha Aqui É o aquário Maior De exposição 1,80m 1,80m Mas é Sinta-se Sinta-se É isso É isso aí Galera Como sempre Sem frescura E sem mimimi Fui